Olá pessoal, voltamos aqui diretamente do Rio Grande do Norte, aqui em Parnamirim, praia de Piranji, do Norte ou do Sul, doutor Castanha, aqui a gente está. Isto é fantástico, vem pra cá Brasil, tudo bem? Quem nos fala aqui é o personagem doutor Castanha. É um prazer fazer um convite especial a todos vocês, ser humano, de todo o estado, do Rio Grande do Norte, do Nordeste, do Brasil e do mundo, para participar junto com o personagem, vem pra cá Brasil. Um abraço carinhoso para todos vocês, do personagem doutor Castanha, do tamanho do seu, junto comigo, vem pra cá Brasil, no maior cajueiro, 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 cajueiro galera, do mundo. Um abraço doutor Castanha. Agora eu quero te perguntar algumas coisas. Primeiramente, aqui o cajueiro, você recomenda ao pessoal vir aqui em qual estação do ano? Olha, com certeza, nós estamos aqui abertos para todas as estações do ano, até porque é uma coisa muito linda, feita pelas mãos de Deus, que é o maior cajueiro do mundo, e com certeza, vocês vindo visitar o maior cajueiro do mundo, vai gerar mais emprego e mais renda. Ainda vai ter o prazer de conhecer o personagem doutor Castanha. E pra vir de Natal pra cá, vem como? Aí você vai convidar um Uber ou um táxi, ok? E vai pegar, e também é muito importante ser orientado pelos guias, né? Aí do Rio Grande do Norte, que aí estão aí à disposição e preparados para informar os passeios aqui na Nova do Sol, Natal, no litoral norte e no litoral do sul do estado, no qual nós estamos. E depois de visitar o cajueiro, onde que o pessoal vem almoçar? No restaurante Piranji, com o doutor Castanha. Pessoal, esse é o doutor Castanha, personagem aqui, que tem um restaurante aqui em frente ao cajueiro, conhecido inclusive no programa do Faustão, tá? E ele tem um restaurante aqui em frente, que inclusive tem algumas coisinhas também pra vender. Você tem umas castanhas ali. As castanhas de cajueiro. As castanhas de cajueiro. Exato. Não só no programa do Faustão, o Cláudio já teve o prazer e a honra de aqui no Piranji Praia, no Morca do Mundo, fazer mais de 15 matérias, televisão e jornal para o mundo. Como ele falou, o Faustão, achamos no Brasil, doutor Castanha, Rede Record, com o apresentador Paulo Henrique Amorim e com o nosso amigo Samuquinha. Bande, esporte, UOL, economia. Então, o doutor Castanha já faz parte hoje do mundo, divulgando a cultura e o turismo e o estado do Rio Norte para o Nordeste, o Brasil e o mundo. Seja bem-vindo com o doutor Castanha no YouTube, no canal Vem Pra Cá Brasil. Vem pra cá Brasil. Então, pessoal, dá o like, se inscreve no canal e vindo aqui a Piranji, visitar o cajueiro, de frente, do outro lado da rua, tem um restaurante do doutor Castanha. Vem aqui que a comida é boa, atendimento é bom, você vai ser muito bem recebido aqui, tá bom? Então, um beijo, fique com Deus, dá o like, se inscreve e vem pra cá. Que Deus é luz, galera! É isso aí, tchau! Muito bom.